Oi gente! Eu vou mostrar pra vocês como é que ficou o quarto depois da transformação. Eu adorei o resultado, ficou muito mais bonito, muito mais prático e além de um quarto que eu vou usar pra guardar coisas da loja, vou usar pra gravar, também vai servir pra ser um quarto de hóspede. Vamos lá então que eu vou mostrar pra vocês em detalhes de tudo que eu fiz. A entrada do quarto ficou assim. Essa estante, lembra? Era uma estante na horizontal, eu coloquei ela na vertical e a única posição... A única posição que deu pra colocar ela foi assim ó, junto com a porta de entrada, mas eu achei que ficou assim bem legal, porque ficou tipo uma divisória. Vou mostrar pra vocês de longe. Quando a gente veio daqui, ela de alguma forma dá privacidade pra quem tiver lá na cama, no colchão. Aqui, coloquei a bancada desse lado, pintei ela de amarelo e como eu uso muito essa bancada, eu coloquei um papel contact transparente aqui, só na partezinha da frente, pra proteger de arranhão, porque eu uso muito a bancada. Desse lado, coloquei no lado do guarda-roupa, essa janela com fotos de Isabela, fiz um cantinho aqui pra colocar as pepas, pintei o banco de rosa, forrei o tampo com um tecido combinando, e coloquei a prateleira de gaveta nessa parede aqui. Olha como ficou legal. E dei prioridade pras minhas bonequinhas de cerâmica. Aqui, nesse canto, tem esse quadro meu que eu chamo Palavras Cruzadas da Prosperidade e do Amor, só tem coisa legal nesse quadro. Sushi, que fica aqui no cantinho, coloquei cortinas, tirei as persianas e coloquei essas cortinas, ela tá dobrada assim, porque tá ventando muito, aí fica voando pra cá. A cadeira, o minha estante de livro, essa estante, ela é giratória, tá? Então ela precisa de um espaço maior pra poder girar. Oi, Jujuba! Aqui, naquele estrado, eu coloquei um colchão, eu ainda pretendo mudar isso e colocar dois colchões um em cima do outro pra ficar um pouquinho mais alto. E o plus do quarto é a parede que eu pintei com tinta esmalte sintético da Coral, preto fosco. Quando eu pintei, gente, eu pintei esse lado de cá e Aquiles pintou o lado de lá. O lado de Aquiles ficou muito perfeito, o meu ficou um pouco manchado. Mas depois que eu escrevi esse monte de coisa legal na parede, não dá nem pra notar que tem lugares manchados. E esse barulhinho é da porta. Minhas pedrinhas pintadas, um quadro de Isadora quando era pequena, Jujuba agora só anda aqui nesse quarto, e ficou assim, ó. Aqui, um ângulo deste lado. Deste lado. E até o banheiro que estava, lembram, que estava uma bagunça servindo de depósito, eu esvaziei, esvaziei o banheiro, coloquei um quadrinho aqui, dois quadrinhos ali, e pelo menos agora ele pode ser usado. Olhem como ficou legal. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. O quarto é pequeno, ele é estreito, então não dá pra mostrar tudo assim em detalhes. Mas dá um pulinho lá no meu blog, que eu vou colocar um monte de foto lá. O endereço do post vai estar aí embaixo, no box de informações. Espero que vocês tenham gostado, porque eu tô adorando esse quadro. Ô! Tô adorando esse quarto. Eu falei quadro, porque eu acabei de olhar pro fundo das minhas prateleiras que eu pintei, e nem falei nada pra vocês, que eu pintei um de rosa, um de amarelo, um de preto. Vou mostrar. Pera. O fundo dessa de amarela, o fundo dessa de preto, porque eu posso escrever, o fundo dessas duas de rosa, outra de preto e outra de amarelo. Aqui em cima, eu mantive as laterais com os tecidos que Isa tinha escolhido, e no meio eu coloquei os quadrinhos que Isa tinha colocado. Pronto! Então, clica em curtir, divulgue nas suas redes sociais, inscreva-se no canal. Gente, meu canal tá crescendo, graças a Deus. Demorei pra chegar em 10 mil, mas agora eu já tô perto de 11, e ó, graças a vocês que divulgam, que comentam, que colaboram. E deixa eu falar uma coisa importante pra vocês. Eu leio todos os comentários que vocês fazem nos vídeos, gente. agora eu só respondo quando é alguma pergunta de dúvida, tá? Pra vocês não acharem que eu não tô dando importância. Eu leio sim todos com o maior amor, mas não dá tempo, eu não consigo responder todo mundo, tá? Mas se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode perguntar que minha resposta vai estar lá. Beijo grande pra vocês e tchau! 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 Tchau, tchau.